Todos os dias muita gente tem vindo até aqui a sede da Copel no bairro Novo Mundo em Curitiba para tentar resolver algum problema relacionado a energia elétrica de forma presencial. É muito comum a gente encontrar filas por aqui. Normalmente são pessoas que não conseguem, que tem alguma dificuldade para acessar os canais online de atendimento. Quarta vez que eu venho aqui já na Copel para tentar resolver meu problema e não consigo. Eu só preciso de uma alteração no padrão da Copel. Eu tenho um monofásico, preciso de um bifásico e não consigo. A Copel informou que tem distribuído senhas para organizar o acesso ao atendimento presencial. Mas segundo os usuários, são apenas 50 senhas e se não chegar cedo, não consegue atendimento. Faz um mês que eu dependo de transferir essa luz e não consigo. Eu sou analfabeto e daí eu dependo de ajuda. Então já é segunda ou terceira vez que eu venho aqui. De acordo com a Copel, para evitar aglomerações, só é permitido o número restrito de pessoas dentro da agência, que começa o atendimento às 9 horas da manhã. O uso de máscara, claro, é obrigatório. Distanciamento entre uma pessoa e outra e a entrada não é permitida para menores de 16 anos e maiores de 60 anos. Ainda segundo a Copel, todos os serviços prestados aqui no atendimento presencial também estão no aplicativo da Copel, no site copel.com e no telefone 0800 5100 116.